Maria Lúcia que está falando, é um prazer recebê-los, mais uma vez falar sobre esse tópico interessante, ou seja, capacitações e principalmente à distância. Gostaria de colocar algumas informações importantes logo do nosso início de trabalho, para o nosso início de trabalho. Esse nosso encontro está sendo gravado, então, para aquelas pessoas... ... sobre a fala, ok? Então, seria interessante para as pessoas que tenham interesse, se ficaram com alguma dúvida, como o nosso tempo é tão curtinho, eu espero ter tempo para responder algumas perguntas, mas também fica aqui a sugestão, no finalzinho eu vou deixar o nosso entrevista eletrônico, a Torre de Babel e o meu, para que vocês, e será um prazer enorme, poder responder as suas questões, suas dúvidas, que seja. Bem, então, vamos direto ao assunto, para não perdermos o nosso tempo tão precioso de 45 minutos. Esse trabalho realmente veio colocar para mim uma lembrança de algum tempo de experiência, não vamos falar de números, porque é muito desagradável para uma pessoa idosa falar de números e tempo, mas, para isso também, eu gostaria de, ao encontro do que vocês estão lendo aí, o combinado não sai caro, para os trabalhos, para essas capacitações online, eu vou ter que realmente falar algo ou alguns tópicos que parecem ser muito insignificantes, mas que, no fim ou no fundo, eles podem causar algumas diferenças ou alguns desentendimentos que não são necessários nunca, né? O combinado não sai caro, se você realmente lembrar que muitas pessoas ainda têm dificuldade, como eu mesma tenho dificuldade para trabalhar com as ferramentas e com equipamentos, a linguagem, né? Então, a linguagem que, às vezes, para a gente é uma linguagem tão familiar, ou dar instruções, ou falar de que maneira que o trabalho vai ser feito, para você é muito familiar e para o outro, não. Então, eu acho que é interessante esse cuidado, se você, professor, for entrar neste trabalho de uma capacitação, ou até mesmo para as aulas, para as suas aulas online. O vocabulário é algo que a gente precisa sempre tomar bastante cuidado, porque lembrem-se sempre que a comunicação não é de quem fala, e sim quem a recebe, né? Esse é o mais importante da gente sempre ter em mente, e o professor, principalmente, lembrar disso. O fuso horário, que é algo que também é muito importante, que a gente tenha certeza, para nós, aqui no Brasil, esse horário de verão que acabamos de acabar com o nosso horário de verão, enfim, e algumas alterações que hajam nesse país, ou nesses lugares que vocês entendam que serão interessantes para esse trabalho. Também, o que utilizar para esse trabalho, como disponibilizar esse trabalho, porque, às vezes, os arquivos são pesados, enfim, todo esse cuidado com pormenores, volto a dizer, que para a gente, às vezes, é algo muito familiar, é muito comum, ou muito natural, para o outro não é. Então, lembrando sempre que o combinado não sai caro. Então, é muito importante ter isso em mente. Bom, e aí, entrando já no trabalho, a diferença que temos, e temos que entender que há mesmo, uma capacitação individual e uma capacitação em grupo. Da mesma maneira que qualquer professor sabe da diferença que existe em uma aula individual e uma aula em grupo, é sempre importante que haja, de alguma forma, sendo possível, este grupo ter alguns pontos em comum para que esse, realmente, aproveitamento seja o melhor possível. Então, não podemos entender que eu vou fazer ou eu vou elaborar uma capacitação individual da mesma maneira que eu farei para essa capacitação em grupo. Nós, aqui na Torre de Babel, trabalhamos com os dois formatos. Eu, recentemente, venho, enfim, venho fazendo algumas dessas capacitações individuais e, realmente, aí entra exatamente naquele ambiente de uma aula individual onde, o quanto mais personalizado você realiza esse trabalho, isso é o melhor, é o mais efetivo, enfim, e a satisfação de quem está recebendo a informação. Então, isso também parece ser muito lógico, mas é importante ter em mente. Outra colocação que eu acho importante também é sempre mencionar quão diferentes são esses dois universos, aulas ministradas no Brasil e aulas ministradas no exterior. Nós sabemos que os professores aqui têm um aluno, eles estão na nossa cultura, eles estão ouvindo português 24 horas, maneira de dizer, mas estão dentro da nossa existência, dentro da nossa realidade. E, com isso, ele está exposto à língua viva, que é o cuidado que o professor tem que ter há de eterno, não esquecer que a língua, sendo viva, ela vai ter uma série de pormenores de cuidados que sempre temos que ter. Eu vou mencionar isso um pouquinho para frente, também com alguns detalhes. E o professor que está fora, ele tem essa, ou seja, este aluno ainda não está inserido neste contexto, ele não, ele estará, enfim, em relação ao idioma, talvez apenas durante essas aulas. Então, é importante, se isto acontecer fora, que esse professor que você está capacitando tenha isso em mente, quão importante é a, este relacionamento do professor que está fora do Brasil com professores ou com a familiaridade do português hoje, né? Ou quais são as expressões, não é só a atualidade, não é só a notícia, é a maneira como nós nos expressamos, o vocabulário que hoje está, lembramos que palavras têm idade, né? Então, eu, a gente, vai, eu vou dar um exemplo bem simples. Antigamente, aquele, o hashtag antes era o quê? Não era hashtag, né? Era o jogo da velha. Então, apenas nessa, nessa mudança de vocabulário, a gente pode perceber da importância que eu disse há alguns minutos atrás, sobre o conhecimento do vocabulário. Então, aí agora, de novo, dizendo que esse professor que está capacitando ou esse professor que está ministrando aulas fora do Brasil, tem que ter realmente, acho que seria bastante produtivo manter esse contato o mais estreito possível. Essa seria, então, uma outra colocação, né? Aí, vamos já entrar no trabalho que esse aluno ou que esse professor venha desenvolver com esse aluno ou com estes alunos. ele adotou o material. Naturalmente, para adotar o material, ele fez lá o seu levantamento de dados, colheu o perfil desses alunos e entendeu que aquele material seria o adequado. É extremamente importante, não existe o material perfeito, também, todos nós, professores, temos isso em mente, seria o máximo se isso acontecesse, mas e a competitividade? O que aconteceria, não é? Então, sabemos que isso não é possível, então, nós vamos falar que esse professor precisa ter total conhecimento do material que ele utilizando. É muito importante que ele, antes de começar, o que ele tem disponível ali naquele material? Para ele não trabalhar alguma coisa que venha acontecer depois e que ele possa até mencionar aos seus alunos, olha, nós não vamos ver isso agora com todo esse cuidado, porque na unidade XYZ, ou quando tomarmos certo tópico, isso vai acontecer. Agora, nós vamos ver de uma maneira breve nessa unidade, enfim, entendem isso, entendam, perdão, isso como uma real necessidade. É muito importante conhecer o material como um todo. Vai facilitar a vida do professor e, consequentemente, do aluno. Ele vai entender o que ele está usando, porque em alguns momentos pode ser que aquela unidade não foi tão interessante ou não cumpriu com os desejos ou as expectativas que ali estavam depositadas. Mas, para frente, vem acontecer. Então, mais uma vez, conhecendo o material, ele vai ter essa possibilidade de já vislumbrar para o aluno o que vai acontecer na necessidade desse tipo de informação. Vocês lembram que há uma colocação que fiz agora há pouco, o definir, quando eu usei a expressão, eu coloquei, definir o perfil daquele aluno para você, então, estabelecer ou colocar o material a ser trabalhado. Então, nesta colocação, já é muito importante que o professor e, aí, agora, você, capacitando esse professor, coloque quão importante é, quais são as expectativas, o que o aluno ou os alunos esperam desse grupo, ou desse curso, ou, enfim. Então, este primeiro momento, né, entrando lá até no nosso nome, né, o combinado não sai caro, é muito importante que esta definição seja feita com os alunos ou com o aluno, quais são as expectativas. Em alguns momentos, às vezes, ao desenrolar das aulas, as coisas mudam, graças a Deus, isso é ótimo que isso aconteça, mas aí você teve pelo menos um norte, né, você naturalmente quer sempre trabalhar as quatro habilidades nessas, nessas aulas, mas em alguns momentos não é impossível, não é importante que esse aluno faça essa prática, que ele estabeleça uma prática de sempre trabalhar as quatro habilidades. então definir isso com bastante cuidado, né, e sempre dentro dessa definição de expectativas, lembrar o quão importante é você entender o que o aluno, de que maneira que esse aluno vai usar o português, qual é esse contexto do português na vida deste aluno, né, qual será, perdão, se ele vai só trabalhar, se ele precisa estar, enfim, é lógico que estar em contato com as pessoas, falar o português, o uso coloquial do idioma, com certeza, mas existem alunos que nem isso também o fazem, né, então, todas as informações que vocês tenham desses alunos antes de começar esse curso é muito importante e também pontuar isso ao longo das colocações, né, seria, algo com bastante cuidado feito e explicando até para ele, olha, nós combinamos que assim o seria, mas estamos vendo que agora a necessidade, sua necessidade mudou, então, vamos tomar um outro ritmo ou um outro rumo. Eu vou fazer uma pausinha só agora para olhar que eu vi que tem algumas pessoas ou não sei se algumas ou que tenham perguntas. Se, não apareceu aqui para mim, mas, vamos combinar, então, eu vejo que tem alguma coisa importante mesmo, eu vou tomar um tempinho daqui a pouco e volto a falar novamente do, o que teríamos aí para responder para as pessoas que levantaram dúvidas ou tem alguma pergunta a fazer, ok? Muito bom. Aqui, naturalmente, a importância do plano de aula. Por mais que falamos, enfim, em todos esses nossos trabalhos de capacitação, treinamento, enfim, seja qual for a palavra que a gente queira usar, workshop, oficinas, enfim, toda vez nós levantamos esse tópico da importância do plano de aula, quão importante é o professor saber, porque, querendo ou não, eu já tinha minha experiência no início como professora foi com aulas de inglês e sabemos que o público de qualquer outro idioma, as aulas acontecendo aqui no Brasil, e se porem, né, assim, se você estiver fora do do Brasil e que esteja capacitando esse professor nesse outro lugar, é diferente o comprometimento, porque ele tem, o aluno aqui, ele tem que aprender esse idioma para sobreviver, ou para que o trabalho dele tenha um, tenha sucesso, ou que ele sinta-se confortável naquilo que ele está fazendo, seja qual for a maneira que ele venha descrever, da necessidade e interesse para esse idioma como objetivo, né? E o que temos que saber é que este aluno de português, ele tem, ele é um aluno diferenciado, porque ele realmente já fala outros idiomas, se não um, dois, às vezes até três, ele sempre tem essa qualidade de já ter morado em outro lugar, ou de já ter uma experiência de vivência em outros países, então, ele é um aluno mais exigente, por consequência, ou sei lá, ele também será mais atento ao que é feito em sala de aula, então, ele pode analisar, ele pode entender essas colocações, às vezes, de uma maneira que não seja muito agradável para o professor, ele não vai falar, ou talvez na hora que ele fale, o professor não goste, mas eu acho que é bem importante termos em mente que esse aluno de português é um aluno mais exigente, por todo o contexto que ele nos apresenta, então, a importância do plano de aula, de novo, você vai estar mais à vontade, você vai saber exatamente o que mostrar, o que ele vai aprender, o que ele já aprendeu, o que ele é capaz de fazer, e aí eu gosto de mencionar o sistema CanDo, que é um método, espero que vocês o conheçam, que vai exatamente colocar isso, o que o aluno vai aprender e o que ele é capaz, o que ele será capaz de desenvolver ou de pôr em prática a partir desses requisitos e de todo esse conteúdo que ele vai ter em cada unidade do livro que ele está estudando, ou dentro daquele programa de horas ou aulas que foi feito no trabalho. Então, esse plano realmente é de bastante importância. nós falamos também, falei bem rapidinho dessa situação de, às vezes, o professor querer desenvolver as quatro habilidades em uma única aula. Aqui eu gostaria de mencionar o seguinte, que é muito importante na definição lá atrás que falamos, das expectativas que o aluno tem quanto a esse curso. E aí, realmente, assim, dosar, equilibrar, filtrar quando será necessário ou pontuar melhor cada uma dessas habilidades. E aí, também, já entrando em outro caminho que talvez eu venha a falar um pouquinho nessa frente também, quando nós trabalhamos um exercício, quando se tem algum exercício, uma maneira de dizer, ao trabalhar qualquer tarefa, é muito importante que o professor defina o que é que ele está, que ele quer de resposta correta, vamos dizer assim, para aquela tarefa. E não começar a corrigir, sabe, duas ou três coisas ao mesmo tempo. Então, essa definição também na correção é muito importante. Eu entendo e sempre coloco isso nessas capacitações, o professor tem que ter em mente o que ele espera, qual é o resultado que ele quer daquela tarefa. Se o exercício estava querendo lá verificar o uso das contrações, por exemplo, que é um tópico dificilímo sabermos disso, os principiantes então nem se falam, mas em qualquer que seja o nível, porque há alunos que mesmo falando, estando já num nível mais avançado, num nível intermediário mais avançado, é sempre um tópico, enfim, de desequilíbrio às vezes, né? Então, que a gente defina, olha, nós vamos corrigir isso, anote e no outro momento você coloca as demais coisas quando são muito gritantes, habilidades, né? Então, aqui eu explico o desenvolvimento e ajuste das quatro habilidades, dependendo do que você quer de resultado, qual é a importância que este erro ou que essa dificuldade apresentada pelo aluno representa naquele definido momento, ok? isso, então, eu disse que é um fator importante para todas as aulas. O que vocês acham que seria, eu até vou dar aqui uma pausa, ver se eu consigo ler alguma coisa, qual seria o fator importante para todas as aulas? Um minutinho. é a surpresa. Realmente, essa é, eu acho esse o fator o máximo. Por quê? Porque se nós vamos nos colocar no lugar do nosso aluno, dos nossos alunos, a professora vai entrar em aula para falar para a gente, ah, como é que foi o fim de semana, ah, o que você vai fazer no próximo fim de semana, você começa sempre igual, ele já vai preparado, ele já até prepara o discurso para a fila, né? Não é isso que a gente quer, a gente quer que ele realmente saiba se virar em diferentes situações, porque a vida dele aqui vai estar exposta em diferentes situações. Então, esse fator surpresa engloba ou realmente torna isso. Cada vez, comece a sua aula de uma maneira diferente, aborde o seu aluno de uma maneira diferente, cada vez de, enfim, perguntando ou leia alguma coisa ou traga uma foto, já explique para ele até que pode ser que ele venha achar isso. Se for necessário, explique, olha, cada aula eu vou começar de uma maneira diferente, não é sempre a mesma coisa. Naturalmente, às vezes, as nossas, a nossa correria, a vida fica complicada, isso aí, às vezes, se torna mais difícil, mas procure usar essa, esse raciocínio. Surpresa a cada aula. Eu acho que é algo que vai fazer um diferencial na sua relação com os seus alunos e até mesmo com você, sabe? Para você se colocar em xeque. Puxa, olha que legal que foi isso. Deu certo, eu comecei minha aula lendo uma notícia, ele entendeu três palavras da minha notícia, ótimo, fantástico, ou hoje eu comecei a minha aula falando sobre a figura que ele leu, que eu mostrei no jornal, eu não abri a boca, ele começou já a falar antes do que eu. Enfim, né? Uma coisa diferente, algo para você repensar, ok? Critérios de correção que eu já falei, né? Que então nós voltamos, só voltei aqui para reforçar, para recolocar a importância disso, quando nós definimos uma tarefa, foi o que eu falei, né? Que é realmente importante a gente estabelecer o que que queremos daquela tarefa que estamos colocando em andamento ou que está sendo trabalhada com esse aluno. Tá? Então, e algo que eu acho muito importante também sempre coloco isso falando, eu estou aqui para vocês como se eu estivesse fazendo uma capacitação, né? Então, tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês é o que eu tenho em mente ao desenvolver cada uma dessas capacitações que venho fazendo, naturalmente levando em consideração a personalização de cada uma dela e a necessidade natural que sendo para dar as aulas, né? Para você para ministrar essas aulas é muito importante que sempre você elogie o seu aluno. Eu me lembro de quando eu dava aulas ainda eu tive uma vez um aluno que ele disse professora, você não vai falar? Ótimo! Porque eu tenho muito essa mania ai que ótimo, perfeito, excelente, então eu falei nossa, quando eu ouvi isso eu falei que bárbaro, né? Então todos nós gostamos de um elogio, quem não gosta de ouvir um elogio, né? Então é muito importante que a cada avanço, mesmo que seja micro esse avanço, que ele receba um elogio. Tenho certeza que vai fazer um enorme, vai fazer esse aluno ficar muito, muito, muito feliz com isso, com certeza. Bom, aqui um tópico bem, assim, vamos dizer, conflitante às vezes, conhecimento da estrutura gramatical do idioma do aluno. Por que que eu digo conhecimento e não falar esse idioma? Não é necessário você falar o idioma, é lógico que em alguns momentos e para alguns alunos, em alguns momentos e para alguns alunos, que seja bem claro esse, em alguns momentos e para alguns alunos, né? É necessário que você fale esse idioma para realmente ser um facilitador à sua aula, que você tenha de vez em quando fazer uso desse outro idioma, mas conhecendo, se você tiver a oportunidade de alguém te ajudar, ou melhor, se você já estudou esse idioma, você vai entender melhor, você vai conseguir traçar um atalho ou um caminho mais fácil para que esse aluno entenda esses tópicos, esses pontos gramaticais mais conflitantes. Então, não necessariamente a gente tenha essa necessidade de falar o idioma, mas se eu tiver já alguma ideia, ah, tá, esse idioma eles não usam em primeiro momento o sujeito, né? A gente nem pode usar essa nomenclatura, lógico. É, isso é um outro ponto bem delicado que temos que ter. Então, eu não vou, eu vou ter que usar, eu vou escrever, enfim, fazer o mais visual possível essa colocação, e aí entra, eu também gosto muito de usar essa expressão, ou melhor, essa colocação de o maior manual do mundo é o Google, né? E esse Google tem lá uma abazinha que chama-se imagens. Então, lógico, não são todas as palavras, mas toda vez que for algo material, vamos usar o Google, né? Vamos colocar, vamos fazer com que o aluno escreva aquela palavra, ele não conhece, ele vai escrever a palavra, então ao escrever ele já está usando uma habilidade, ele vai ter que ler essa palavra, a outra habilidade, aí ele vai olhar aquela palavra, e aí ele vai tentar entender pelas imagens todas que aparecem lá no Google, então, é um caminho que é bastante interessante, enfim, dicas para se sair de você usar um outro idioma com muita intensidade numa aula de português. Bom, e naturalmente também, para usar essas palavras, para usar essas explicações, o mais importante é que sempre tenhamos em mente que os nossos exemplos sejam algo relacionado ou que remetem ao cotidiano do aluno. Não vamos toda hora usar aqui aquela frase célebre, o livro está em cima da mesa, né? Então, exemplos desse gênero, desse tipo, então, frases fininhas e que possam ser familiares para esse aluno, ok? Também, então, situacionalizar, vamos dizer assim, fazer mais, trazer esse aluno para uma realidade, né? Até mesmo nessas, nesses exemplos, nessas explicações aí que estão nos colocando ao longo da aula, tá? E nisso, naturalmente, voltando lá no início que a gente falou, eu estou indo meio rápido, porque nós estamos já com 15 minutos só para o nosso encontro, né? Que é importante sempre trabalhar a linguagem coloquial. Nós temos que, usando o livro, lógico, como referência, o nosso livro é a espinha dorsal do nosso trabalho, mas sempre colocando todas essas informações que o livro, havendo a necessidade, naturalmente, e dependendo da situação, e dependendo do contexto desse aluno, trazê-lo para essa linguagem coloquial. nunca podemos nos esquecer disso. E aí, exato, o equilíbrio, né? Da colocação de, enfim, do vocabulário e até mesmo ao planejar, ao fazer, ao elaborar o seu plano de aula, qual é a necessidade para aquele tópico que você está apresentando, essa colocação de ambos, dos dois universos, né? A linguagem do livro e a linguagem coloquial. A comunicação escrita é alguma coisa que é importante se fazer, ou melhor, que isso aconteça em aula, mas sempre depois que seja feito mais para casa, como uma tarefa de casa, né? Você trabalha, mesmo que esse aluno precise que essa habilidade seja trabalhada, acho que seria sempre mais produtivo essa habilidade salvo, naturalmente. Você pode trabalhar duas, duas sentenças ou alguma coisa muito breve, porque o aluno precisa se expor, né? E é na aula que ele vai fazê-lo com mais, mais à vontade, vamos dizer assim. Então, a comunicação escrita que seja com cuidado do professor ao elaborar as suas aulas, naturalmente, sempre voltando àquela situação, ver o período da necessidade e, das primeiras colocações que eu fiz, quais são as expectativas do aluno para aquele curso, e agora um ponto que eu adoro falar e que eu acho que todos nós professores temos que ter em mente a todas as aulas, em todas as aulas, a todo momento, as diferenças culturais. Nós estamos com essas aulas, queremos ser ou somos facilitadores desses alunos, né? Então, nós queremos que ele esteja, que ele fique o mais à vontade possível no nosso país, ele vindo, se vocês estiverem fazendo essa capacitação fora, que eles cheguem aqui no Brasil e sintam-se o mais abraçados, os mais, que eles entendam as nossas diferenças culturais. Então, algo muito importante, né? Eu, muitas vezes, entendo que é tão importante quanto dar essas estruturas gramaticais que estávamos há pouco falando, essa importância das informações culturais e dessas diferenças culturais, né? E, para isso, eu até gostaria de lembrar que eu coloco atenção aos tópicos gramaticais. Por que tópicos gramaticais? Alguém, assim, eu fiz essa mesma apresentação presencial no encontro de férias da SBS, né? E aí, eu até levantei essa pergunta. Quais seriam os tópicos gramaticais que têm esse cunho cultural forte? Alguns professores souberam responder e são inúmeros esses, né? Esses tópicos gramaticais com o cunho cultural, perdão, perdão, a minha, meu erro agora. nós sabemos que o interativo, o diminutivo, o aumentativo, até mesmo o modo subjuntivo, né? Tem um cunho cultural muito forte. Então, fica aí, lanço aqui essa pesquisa para vocês, porque a gente não vai ter tempo dessa discussão. Busquem esses tópicos gramaticais, façam, ouçam o seu aluno, né? A cada vez, porque algumas coisas a gente tem, né? Assumidamente, eu entendo que é assim, pronto. Não, mas a gente, esse aluno nos mostra muitas vezes com as suas questões, com as suas dúvidas, que temos que repensar algumas coisas, né? E os tópicos gramaticais com o cunho cultural, com o cunho cultural é um deles, porque muitas vezes ao você dar um exercício, eu digo para vocês que até uma vez, uma professora nossa aqui, até temperatura é um tópico de mim, com esse cunho cultural, porque o aluno não conseguia fazer o exercício, porque para ele, na cultura dele, aquela informação sobre tempo não fazia sentido algum, então vejam só da importância. Então, não é que ele não estava entendendo, ele não estava entendendo o exercício, ele entendeu o exercício, ele conseguia, a dinâmica do exercício, ele não conseguia entender a informação, porque para ele não fazia sentido. Então, vejam quão importante é esse olhar do aluno, o perdão do professor ao preparar essa aula. Bom, eu agora, assim, vou ver depois se a gente consegue deixar esses tentinhos aí finais, eu quero ver com vocês esse vídeo. Opa, perdão. Não consigo, perdi aqui o vídeo. Só um instante. E... Ai, ai, olha lá a tecnologia, a professora que não sabe mexer, mexer no... É um vídeo. Ah, tão interessante, um minuto. e aí e aí Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de lembrá-los a importância, vocês lembram quando eu disse que a comunicação não é a comunicação de quem faz, e sim de quem ouve. E esse vídeo, brilhantemente, mostra exatamente o que é essa definição, o que significa a definição que eu acabei de colocar. É necessário a gente ter esse cuidado, porque ele está entendendo que ele está falando alguma coisa certa, que aquilo está certo, mas não. Então, é importante que tenhamos isso sempre em mente, da importância da nossa maneira de colocar a importância do que é, o que vale. Ok? Então, esse é o meu recado para vocês. Eu vou colocar aqui agora e vou tentar ler as mensagens. Aqui, vocês estão vendo embaixo os dois endereços eletrônicos, um da Torre de Babel e o outro é o meu endereço eletrônico. Tenho o maior prazer em receber quaisquer dúvidas, perguntas, ou até discordar do que eu falei, ou colocar algo mais, para que eu também veja algumas coisas de uma maneira diferente. E gostaria de compartilhar com vocês essas palavras que eu acho muito importantes. Mais do que um desejo de mudar, é preciso ter a capacidade de mudar. Para mim, eu digo que isso é uma verdade sempre. É o que eu tento fazer para a minha vida mesmo. Eu preciso, precisamos aceitar essas mudanças e entendê-las como necessárias sempre. Eu vou agora tentar aqui ver as perguntas. Se vocês tiverem perguntas, podem digitar agora. Eu estou vendo, não estou conseguindo ver nenhuma pergunta até agora. Talvez eu não tenha, enfim, dado esse tempo suficiente para que vocês consigam ter para escrever, mas volto a dizer, escrevam os dois endereços, torredebabel, arroba torredebabel.com.br E esse é o celular da escola. 985-052135 Nós estamos aqui na Avenida Paulista. Qualquer coisa, tenho o maior prazer em recebê-los ou ouvi-los. Seja, enfim, relacionada a esse nosso trabalho, alguma dúvida que vocês tenham. E gostaria também de dizer que, realmente, nós temos sempre diferentes capacitações acontecendo. Não só capacitações online, capacitações presenciais. Agora, no dia 13 mesmo, nós faremos o nome, dia 13 de abril. Quem quiser mais informações, entre em contato conosco, através dos endereços eletrônicos ou do celular. Alguma pergunta? Alguém? Se vocês tiverem algo para falar... Eu não consigo... Eu talvez não esteja, não consiga visualizar... Não estou conseguindo visualizar as perguntas mesmo. Se vocês puderem escrever para esses dois endereços eletrônicos, eu teria maior prazer. Principalmente porque eu não estou conseguindo realmente colocar aqui, visualizar essas perguntas. E, como eu disse, depois vocês vão receber a gravação desse nosso encontro também. Nós temos mais dois minutos para terminar. Então, que pena que eu não consegui ver e, talvez, responder essas perguntas. Maria Lúcia. Oi. Você consegue ver o painel de perguntas? É, então, eu cliquei e ele não me mostra perguntas. Eu cliquei aqui. Porque tem algumas perguntas, né? E também sobre as aulas online da Torre de Babel. Algumas pessoas... Boa tarde, eu não estou ouvindo. O senhor está dizendo... Então, é tudo aí. Sobe e vê pelo horário. A última pergunta entrou às 14h41. Deixa lá. Vamos lá. É, então, tem uma pessoa lá. Vocês nos mandarão a gravação. Sim, então, isso será enviado para vocês dentro da SBS. Contra a pergunta? Se a gente vai mandar... Se vai mandar essa gravação, né? Que você vai gravar. Depois de editado... Nós vamos tornar disponível, sim, depois da edição. Isso, isso. E aí, depois... Uma outra pessoa de Curitiba. Boa tarde. Não tenho perguntas no momento. Mas já salvei o seu contato. Perfeito. Boas dicas. Ótimo. Muito obrigada. Se pediu a gravação. Avaliação. Quando avaliar e como avaliar. Bom, avaliar, aqui há uma pergunta de avaliação. Eu não sei dizer... Eu vou falar muito brevemente. Avaliar é algo que você tem que fazer. Estipular, dependendo do... Exatamente quando você coloca esses pré-requisitos do curso. Você pode dizer que você faça essa avaliação a cada dois meses ou a cada três meses. E avaliar... Olha, nós até vamos... Esse nosso encontro do dia 13 de abril. Nós vamos, coincidentemente, tomar esse tópico. Porque nós temos duas maneiras de avaliar. Nós temos o quadro comum europeu para português. Sempre havendo aquelas ajustes necessários. E para o português é importante lembrar também a avaliação. Ou a maneira que são corrigidas as provas do CELP-BRAS. Então, aconselharia que você se enterasse desses dois caminhos para avaliação. O quadro comum europeu de referência. E quais são os critérios de avaliação que o CELP-BRAS faz. E esses tópicos nós vamos abordar nessa nossa avaliação do dia 13 de abril. Avaliação, não. Capacitação, perdão. Aqui há uma pergunta, sim. A quem são destinadas as aulas online da Torre de Babel? O público, ou melhor, o perfil dos nossos alunos realmente são mais executivos e esposas de executivos. Às vezes mais jovens, mas mais executivos. Tanto masculino quanto feminino, né? Sim. Tem uns elogios. Qual seria a melhor maneira de desenvolver as quatro habilidades com alunos que ainda tem bastante dificuldade com o básico da língua? Bem, a cada... Exatamente como eu coloquei. A gente tem que definir qual é o objetivo. E aí, qual seria a habilidade para cada tarefa que você vai desenvolver. Então, você apresentou lá, você deu no início, vai, um cartão de visita, que você introduza ali naquela aula, como que ele fala, qual é o seu nome, qual é o seu sobrenome, qual é o seu telefone, ou qual é o seu e-mail. Eu acho que o mais importante é você entender qual é a necessidade dele, e aí, com essa necessidade bem definida, você vai estabelecer de que maneira que você filtra essas habilidades. Não sei se pude te responder com precisão. Qual o melhor ingrediente de uma aula excelente? Atender a necessidade do seu aluno. Não dar apenas aquilo que você quer que ele aprenda. Sim, você sabe, você já sabe, você entende quais são as necessidades para uma boa aula, mas saiba ouvir o seu aluno. Para mim, é o melhor ingrediente. Você tem que saber ouvir o seu aluno, respeitá-lo. Avaliação, novamente. Queria só parabenizar pelo velhíssimo trabalho, muito obrigada. Como posso me inserir, olha, inserir no mercado de trabalho, se você quiser, eu me coloco à disposição, entre em contato conosco, já tirei aí os e-mails, os endereços eletrônicos, perdão, e o nosso telefone. Se puder te ajudar, será com o maior prazer. Alguém dizendo que espera me rever em breve, que bom. Nunca trabalhei como professor de língua portuguesa para estrangeiros, porém, quando tradutor e intérprete, precisei muito orientar e... Não sei. Não deu mais. Muito apresenta, muito interessante, obrigada. Na sua opinião, qual a melhor forma de fazermos a correção do aluno? Ah, isso é muito importante. Eu acho, nós temos que tomar muito cuidado para não interromper o aluno, volto a dizer naquela, estabelecer o que você quer corrigir naquela tarefa, e sempre depois. Repetir, né, é uma maneira legal repetir o erro, você fala a frase que ele fez o erro, que ele cometeu no primeiro momento certo, de uma outra maneira até igual, assim, uma coisa muito semelhante, mas nunca interromper o aluno, deixe que o aluno fale, né? Nossa, eu estou passando do tempo, né? Quando o nível do aluno é muito diferente, você tem alguma dica? Olha, na verdade, eu não consegui entender, mas vamos imaginar a falta de eletricidade, lógico. Então, isso cai naquelas últimas perguntas, naquele logo início, né? Então, é isso, é o combinado não sai caro, né? Eu acho que, ao iniciar essa primeira entrevista com aluno ou com esse grupo de alunos, é muito importante estabelecer todos esses pormenores antes. Quando houver, quando tivermos esse problema, ou quando a conexão não estiver boa, o que que nós... Você já tem que ter, de início, já essas regras pré-estabelecidas, e aí passar para ele. Você concorda com isso? Não concorda? Então, o que que nós... Então, vamos chegar aí no meio do caminho. Por isso, o combinado não sai caro. Já pré-estabeleça todas as regras que você entende sejam importantes para serem colocadas, tá? Trabalhar em turma, eu não sei quem fez a pergunta, naturalmente. A minha experiência com turmas, né, dando aula, orientar é diferente, ser uma coordenadora é diferente do que você está, né, ali, com as mãos na massa mesmo, né? Trabalhar com essa diferença de origem, né, ou esses aspectos paralinguísticos, vai realmente assim. Precisa de bastante cuidado. E que você já tenha, de alguma maneira, antecipadamente, com esse grupo que você vai trabalhar, quais seriam esses possíveis. Eu acho que, antemão, de antemão, ter já, talvez, se você tenha ideia, quais serão esses aspectos paralinguísticos importantes, para você ter esse cuidado, né? Professor, deve ter sim, que o plano B, caso a tecnologia falte, com certeza. Mas, volto a dizer, o combinado não sai caro. Então, antes de começar esse trabalho, estabeleçam todas as regras importantes, né? Alguém gostou muito da frase final, né? É bárbara mesmo, eu amo também. Aqui há uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Diferenças culturais são vitais, quanto mais entender sobre a cultura dos povos, melhor o diálogo, superação de ambiguidades, com certeza. Então, o que eu falei, inclusive tópicos gramaticais, que muitos professores, às vezes, esquecem disso, né? Que isso não existe, mas existe e muito. Então, antes de dar qualquer tarefa, qualquer produção que vocês tenham dos seus alunos, entendam se essa produção requer uma explicação cultural antecipadamente. Por favor, tomem esse cuidado. Nós aprendemos isso com o nosso trabalho, com o nosso trabalho mesmo. Quão importante é. Como trabalhamos os aspectos paralinguísticos e português dentro da sala de aula, já falei um pouquinho, né? O ser humano não é formal 24 horas. Exatamente. Então, isso deve ter sido na hora que eu falei da linguagem coloquial. Por isso, é muito importante isso, né? Aqui, alguém coloca, não se deve usar nomenclaturas como sujeito nas aulas? O que eu quero dizer é o seguinte, dependendo dessa, desse aluno, dependendo dos critérios de importância para esse aluno, esse aluno, às vezes, não sabe nem essa palavra no idioma dele, ele não lembra, ele não lembra essas funções, né? Essa nomenclatura, vamos dizer assim, ele não lembra dessa nomenclatura no seu próprio idioma. Nós temos alguns alunos aqui que acontecem em pessoas com um nível cultural bastante, né? Consideravelmente bom. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Verbo, lógico, é uma palavra que é comum, mas o uso da nomenclatura, às vezes, pode causar constrangimento e a gente nunca é isso com o aluno, né? Nós queremos que ele se sinta à vontade, que ele não se sinta diminuído, né? Facilitar é a melhor maneira, né? Entender um pouco do idioma do aluno é uma situação ideal, os aplicativos estão nos possibilitando apenas aprender outros idiomas. É, isso também nós falamos, né? Eu falei de uma maneira... Ah, bom, alguém levantou aqui uma questão do quadro comum europeu de referência. Então, eu acho que esse quadro comum europeu, como eu falei, é realmente um tópico importante para o professor ter para usar a avaliação, né? Desenvolver as quatro habilidades. Nós já falamos. Infelizmente, olha, eu realmente, assim... Veja, são 45 minutos, né? Se eu parasse para ler todos os tópicos aqui, é o máximo, é um material riquíssimo. Se vocês pudessem me escrever, eu terei o maior prazer para responder as questões, as que eu não pude responder enquanto estava fazendo a apresentação. Então, alguém dizendo um beijo direto de Madri. É, que bom. Que delícia, não é? Esse sistema aqui em do, não ouvi direito. É, can do é o sistema. É o nome em inglês, o verbo can, né? C-A-N-D-O. Nós, no nosso livro Fale Português, colocamos esse sistema com a seguinte... Com esse seguinte tópico. Agora você já sabe, né? E agora você vai poder fazer isso, né? Tá bom? Alguém falando do planejamento, né? Facilita o que se trabalhará, as estratégias para abordar os assuntos. A linha internet está horrível. Ai, olha, acho que agora temos que... Né? Problemas com o alto, boa tarde, já comi que foi... Ótimo. Gente, eu acho que precisamos terminar, não sei. Fica aqui mais uma vez o meu enorme abraço a todos. A compreensão. Agradeço toda a atenção, todo esse carinho sempre. Amo fazer o que eu faço. Eu acho uma delícia a gente poder compartilhar as nossas experiências. E estou aqui, realmente, qualquer dúvida, por favor. Se inscrevam, entrem em contato. Ah, é Sueli que quiser, querida. Um beijo enorme para você. Ai, não foi possível ver o vídeo na íntegra. Pode mandar o link, por favor? Eu vou mandar o link para a Priscila. E aí ela coloca quando ela mandar o vídeo para vocês. Vamos ver se é possível, tá? Ok? O vídeo é o máximo. Se eu conseguisse... Eu vou colocar de novo, ó. Oi, Jéssica. 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 E aí Ok Alguém disse que não dava para ler Vê se agora vocês conseguem Eu vou repetir em voz Torredebabel Arroba torredebabel.com.br E emilucia Arroba torredebabel.com.br Tenho que terminar Um abraço enorme a todos vocês Muito, muito obrigada Obrigado 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 Obrigado